Muita admiração pela França, os escritores franceses todos, ele lia, todos eles, e achava a França um modelo de liberdade, que a França tinha assinado para o mundo todo, com aquela ideal da Revolução Francesa, e então o Juscelino achava que o único lugar onde ele teria realmente liberdade de ação seria em Paris, e foi para Paris. Acho que já tenho três fatigueses, já passei sancã, trabalhando, julho e no mês, já não havia pressa, que mesmo estava tendo a dormir, e já havia besoando ano e pouco, e já acho assim, mas acho que ele já é um pouco de sete mil.